Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é dia de Nossa Senhora do Rosário. Vamos juntos hoje ouvir a Palavra de Deus. Dia Nacional do Rosário no Brasil foi instituído esse dia para que nós possamos recordar que através de Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, nós somos chamados a viver a oração. E o Rosário é sempre uma arma muito poderosa que nós temos como cristãos para podermos vencer as dificuldades do dia a dia. Então, eu te convido, reze o Santo Terço todos os dias, reze o Rosário. Nós estamos tendo um movimento grande no Brasil com muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas, né? Rezando o Santo Rosário, rezando o Terço, juntamente com o Frei Gilson. E nós também aqui pelo nosso canal estamos rezando. Temos a novena de Santa Teresa de Jesus e pedimos a ela, Santa Teresa, que também nos ajude a rezarmos todos os dias. Então, com o seu Rosário na mão, vamos ouvir a Palavra de Deus, pedindo sempre à Nossa Senhora a sua intercessão, tá bem? Do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38. Aqui por esse canal, Conectados na Fé, nós estamos todos os dias levando a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento ao homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontrasse graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que alegria! Ouvimos a palavra de Deus nesse dia, dia de Nossa Senhora do Rosário, dia de Nossa Senhora, que celebramos mais um título dessa mulher que concebeu no seu ventre sagrado, o Filho de Deus. Maria, aqui no Evangelho, recebe a visita do anjo Gabriel. Não foi nós que escolhemos Maria. Foi o próprio Deus. Ela é a escolhida de Deus. Esse anjo enviado por Deus. O anjo Gabriel que vai até Galiléia, vai até Nazaré, a essa mulher virgem prometida em casamento a esse homem chamado José. Quando nós falamos de Maria, nós temos que prestar atenção numa coisa. Como que Deus fez em Nossa Senhora grandes coisas. Por isso que hoje nós somos chamados a olhar para a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Maria e pedir para ela, Senhora, Mãe do Céu, Mãe de todos nós, Minha Mãe, Tua Mãe, que nós possamos estar perto do Teu Filho Jesus. E o caminho que Maria nos indica é a oração do Santo Rosário. Como nós sabemos, quando nós começamos a rezar o Rosário, no começo a gente fica com dificuldades. Cada conta que nós rezamos, cada mistério, nós somos chamados a nos aproximar de Jesus. E é uma coroa de rosas que nós ofertamos a Maria. Pedindo a ela que nos ajude, que nos conforte, que nos mostre o caminho para encontrarmos o Filho dela. Então, por isso é que aqui fica um convite, para todos nós, para que rezemos o Rosário todos os dias. Eu tenho ficado impressionado com o que tem acontecido esse movimento gigantesco que está ocorrendo no nosso país. Milhares e milhares de pessoas rezando o Santo Terço. Louvado seja Deus pela vida do Frei Gilson. Louvado seja Deus pela vida de todos os sacerdotes que incentivam a oração do Santo Terço. Essa é uma devoção mariana, uma devoção que nos inspira em Maria a alcançarmos a graça, a graça do encontro com o próprio Jesus Cristo. E aí o próprio Jesus, concebido no ventre dessa mulher, nos garante essa vida eterna. Por isso que aqui no Evangelho nós ouvimos essa grandiosidade do anúncio que o anjo Gabriel faz a Maria. E ela concebe no seu ventre. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Maria concebeu no seu ventre sagrado o Filho de Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filho de Deus Pai, concebido no ventre de Maria pela graça do Espírito Santo. Por isso que quando nós rezamos, por isso que é importante que a gente compreenda muito bem rezar o Santo Terço, na verdade, o que é? É você, através de Maria, contemplar os mistérios da nossa salvação. Porque a centralidade do Terço, a centralidade do Rosário, não é Nossa Senhora, é Jesus. É para Ele que nós rezamos, através de Maria Santíssima. Então, meus irmãos, fica aqui o convite para que nós rezemos o Santo Terço. Para que nós rezemos essa devoção mariana tão grandiosa que a Igreja nos ensina. É uma arma que nós temos. Louvado seja Deus por nos dar essa oportunidade de rezarmos todos os dias. Então, fica aqui o meu convite para que hoje você não se esqueça, reze o Santo Terço. Não somente hoje, mas todos os dias. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora do Rosário proteja a todos nós e que essa arma chamada Santo Terço possa ser usada todos os dias. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Viva Nossa Senhora, viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau e até amanhã. E não se esqueça, ao vivo aqui pelo nosso canal novena de Santa Teresa de Jesus às seis horas. Te convido, venha participar comigo e vamos juntos rezar o Santo Terço também. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.